faltas o texto de 15 de nove anos então é galera hoje aí é sexta-feira 22 e falando em que a carga para são paulo lá o fim da manhã dava só como é que as coisas negaram aí o quando eu estava de sempre ao cara me ligou falou que teve uma confusão naquele manda uma carga mais e se eu carregasse para mandar duas cargas quem mandou teve que retornar e nisso eu estava marcando a outra carga não é fácil não sei se não der essa eu vou na outra aí só o que o cara antes do 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 de pinda e você vai falar não vou não eu vou pegar uma papinha daqui beleza beleza aí acabou que eu fiquei sem sem ser as duas né galera mas isso acontece né isso é um fato que a gente está está querendo falar não aí tá exposto até ser mesmo né galera e para variar hoje ainda aí por causa desse jogo e da seleção aí é de manhã é bem dizer facultativo né e é um negócio até que a gente para para pensar né quando a gente parou aí para reivindicar um direito aí de para todos os comerciantes foi o primeiro a achar a ruim e agora aí por causa do jogo foi os primeiros a fechar a porta para ver o jogo aí tava tá beleza né tá beleza vou entrar em detalhes sobre essa questão não mas aí hoje é sexta-feira ou eu tô aqui vendo se eu consigo carregar eu tô tô querendo ir para o lado de são paulo galera tô querendo ir para o lado de são paulo ou na liberlândia é o brasil e também vou lugar que eu tô privando o que é estrada estrada boa tô com os pneus ali meio fraco e tal galera viu aí então tô olhando o lugar tem retorno rápido né retorno que eu falo assim chegar lá e carrega para voltar rápido e estrada boa né quando são e igual tá aparecendo toda hora para o espírito santo eu no momento agora não vou ver se ele santo não causa é muita serra né galera muita serra eu fui lá uma vez com três quartos agarrei o dia inteiro para chegar em espírito santo você para até na carreta ali o e agarra é que é difícil tá passado difícil ali estrada ele é bem bem perigosa então tô olhando aí Deus abençoar um frete pra nós em aqui as boletim do do freio do do tambor da lona é isso aí galera só dando um parecer aí que que último vídeo a carga eu achei que tava fechada mas acontece é dia a dia de ficar chateado em nada não acontece é coisa que a gente tem tem que estar preparado né não pode aquele negócio confiado confiando é isso aí a primeira vez que aconteceu isso com ele lá o rapaz lá me pediu mil desculpas e não tem nada a ver né isso acontece mesmo é isso aí galera vamos procurar outra carguinha aí hoje é sexta-feira não tem lugar que carrega aqui aqui hoje um cara também oferece uma carga para aqui mesmo na região só que eu ia ficar lá hoje e amanhã para carregar para descarregar na segunda aqui do lado aqui mesmo eu vou perder bem dizer três e meio e dormir caminho carregado então eu eu preferi evitar mas eu vou ali Deus abençoar a carinha para nós beleza galera é isso aí